E aí mães e manias! Beleza? Aqui tá falando Lá o Policial Gamers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Gamecrash e também do canal Policial Gamers E hoje eu vim trazer para você tutoriais aqui para o canal e hoje eu vou trazer para você hoje de como criar um canal no Youtuber Então deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e bora para o vídeo! Então, manias e manias, aqui então estamos nós de hoje, então o tutorial de hoje é como criar um canal no Youtube Então vamos lá, vamos lá, aperta em criar conta, ou você vai para mim, ah, digita o nome do canal que você quer, por exemplo Você só vem do Família que eu já tenho, então vou pôr em tipo no canal de Gamers Gamers... 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 Gamers Youtuber... Gamers Youtuber... Aí eu, ó, então os seus básicos, eu conheci como MEDA do Minas Gerais, mas eu nunca pôr em um ano, então conheci por... 2004 de gênero masculino para quem está aqui dizendo que não criar que a 10 de abril de 14 a lembrando que esse canal vai ser mais fácil eu usar na minhas coisas aqui de youtuber e é para nossas coisas aqui do nosso tutoriais então não hackei eu estou vendo tudo isso aqui beleza o e-mail é claro você usar esse e-mail para login criar o seu e-mail usar do celular o vovô já será melhor peraí 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 para usar o zeme cinza não usar meio é uma coisa mas que é um e meio ao inês e o tubo e o uber de 980 eu não tô aqui no quaderno porque você vai saber primeiro é esse quem me viu o uber em 1980 a roupa gmail.com humanismanias.com agora próximo vou passar o que não pode ter o ombro e tem que ter mais coisa gente é youtube.gov gente a gente vai ter que mudar com o nosso e-mail a gente vai ter que mudar com o seu e-mail de lugar então o e-mail vai se chamar como policial e-mail é um sim policial o que foi o oficial é o que é o estúdio estúdio de um legião a próxima a senha e aí assim as quatro que você quiser manês manês vocês põem o que vocês quiserem daí gente aí vocês só vocês querem o que vocês quiserem lembrando que vocês vão ter que anotar o e-mail e a sua senha no seu papelzinho de informações do que você quiser aqui só que você tem que guardar esse e-mail e essa senha e você tem que lembrar ela depois caso você for penhar em um pc ou em outro celular você sempre lembra do seu e-mail e sua senha então fica mais fácil no seguinte fazer um papelzinho anotar o e-mail e senha e punhar tipo dentro da capa do seu celular por exemplo já vai ser um bom lugar porque você vai sempre trazer o seu celular só que sempre sua senha vai estar de junto então não tem esse problema de você errar ou perder então faz o seguinte diga que eu falei pra você beleza mas sempre toma cuidado, com o celular sim, com o algo assim se você for pensar de bloqueio qualquer coisa para a pessoa não utilizar do seu celular quando ele ficar a pegar que ele mexer alguma coisa do seu celular e desconfigurar alguma coisa se você estiver atrás de bloqueio ela não vai ter sucesso só você tem todas as formas tanto para digito tanto para fazer desenho ou tanto para fazer a impressão digital ok? vamos que vamos depois que você crie seu e-mail e sua senha agora é hora de adicionar alguma coisa né vamos colocar essa seção de número e próximo aí você pega de acordo com o acordo e cria a conta serviços do google serviços do google vamos que vamos agora o google então é isso então deixa seu like se inscreva no canal ativa os 100 mil ações e minhas manias até o próximo vídeo falow fui fui foi foi Se inscreva no canal